Ei, e aí, tudo bom com vocês? Eu sei que... É... Muitos canais começam com gameplay E outras coisas assim Mas não, o nosso canal vai começar Com um vlog mesmo É... De organização Como assim? Como assim organização, Davi? Vão ser Ditos aqui nesse vlog Os horários, o que vai ter É... Tudo, tudo Tudo vai ser Esclarecido nesse vlog Bom É... Vamos começar com os horários É... Os horários vão ser assim Vão... Vai ter um vídeo por dia No máximo três Ou dois Vai ser um vídeo por dia Eu não sei que horário vai sair A maioria das vezes tem mais chances Na verdade, de sair de noite De manhã pode ser bem difícil de sair Mas... Provavelmente, né? Provavelmente E... Sa... É... É... Sábado e domingo Sábado e domingo Vão sair dois vídeos Por dia Vão sair dois vídeos No sábado e no domingo Talvez de gameplay também Vão ser assim É... Sexta... Toda sexta-feira vai ter um vlog diário Eu vou mostrar Assim... O meu dia O que eu faço É... Na sexta-feira é meio difícil, né? Mostrar o que eu faço na aula, né? Mas... Eu... Eu mostro, assim Eu mostro Quando eu desço Pra brincar com meus amigos A gente brinca de Nerf Se diverte um monte E... 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 Aí nos outros dias Vão ter gameplay Ó... Por enquanto De Minecraft Eu só tenho De PS3 Então Vai ser bem difícil Sair com Uma definição boa Ou um áudio bom Com FPS lisinho Rodando lisinho Assim o CD É bem difícil Sair assim Por causa que Minha... Câmera É um pouquinho Ruizinha Honestos A minha câmera É bem ruim Né? Mas... Vai ter Minecraft Não vai ser com aquela Definição Nossa! Né? Mas... Vai ter uma definição aí Vai sair Minecraft Eu tenho GTA V Também, né? Eu posso fazer Com os novos assaltos Também Novos assaltos Que saíram aí Pro... Pro... GTA V Posso fazer Várias outras coisas No GTA Online Tanto no GTA V Como no GTA Online Eu posso fazer E... Também... Vão ter vlogs Gameplays É... Como um canal De Youtube Normal E você aí Se pergunta Ah, mas por que O primeiro vídeo Vai ser De vlog E não De gameplay Como todos os outros Porque galera Se vocês forem Reparar Nos canais Mais É... Mais conhecidos Como Monarque Leão É... Quer dizer Coisa de nerd É... Febatista Rezendível É... Educoff É... Que mais É... É isso Grande parte Dos canais Eles vão Tipo Se atualizando É... Durante o tempo Não O meu canal Eu quero que seja Organizado Desde o primeiro vídeo Então Eu sou muito Organizado É... Mais ou menos Eu sou Quando eu quero Ser organizado Eu sou organizado Quando eu quero Fazer uma baguncia Eu exagero Mas É isso Quando eu Quando eu Vou fazer vlogs Talvez eu esteja Com esse headset Ou vou estar Usando o celular Da minha mãe Né Ou o meu celular É mais provável Que eu use O meu celular Né É... Mas Assim Os Quando eu for Gravar com o celular A tela vai ficar Menor Assim Vai estar Aquele espaço Em preto Quando vocês Ferem ver Na imagem Do vídeo Mas Nada que mude Assim A gente ainda vai Continuar Com a nossa rotina Nada pra atrapalhar A gente Beleza Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Esse não foi um vlog Tão Legal Né Foi só pra esclarecer O que a gente vai ter Aqui no canal E... É isso Se gostaram Se gostarem Deixa o gostei E o gostei E inscrevam-se aí E... Vão apoiar E é isso Espero que vocês Tenham gostado Um abraço Tchau 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 Tchau